Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui a guerra dos Youtubers no Hunger Games, junto com o Mike. Fala galera, aqui é o Mike na guerra dos Youtubers do Games. E a gente tá cheio de Youtubers, moço, certo, tá bom, por que o seu esquema tá diferente? Sabe por que? Já que o meu esquema é verde atrativa, todo mundo vai querer pegar eu, ativa a brilhante dela e me disfarça, tá vendo meu oi aqui, esse oi verde? Tô. Não, esse oi verde representa a vitória sobre aquele sol ali que vai refletir na minha pupila e cegar os caras. Isso aí representa, e a gente tá com um monte de Youtubers, Mike, pra gravar essa parte de Hunger Games, como vocês sabem, eu recente criou a série Guerra dos Youtubers, tá, vai tá no canal, na descrição desse vídeo vai tá o canal de todo mundo, e a gente tem uma coisa diferente, que vocês vão perceber agora, ó. O que que aconteceu? Uai, 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 eu tô te, eu tô me vendo, uai, 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 a sua visão me caiu. Minha visão é mais linda, não, pera aí, eu tenho que falar com esse negócio da minha visão. Por que? Tem que tirar o chat, deixa eu ver o que eu posso tirar aqui na minha visão. Mas vai ter a visão do Mike nesse Hunger Games, porque se eu morrer, o Mike tem a chance de gravar e caso fique boa, ou se o Mike morrer tem a minha visão ainda. A gente não vai ser do mesmo time, ok? Não pode fazer times, mas eu e o Mike vamos ficar na mesma cara, porém a gente é inimigo, então Mike, não fala mais comigo, nem olha pra mim, vamos embora, tchau. Adeus. Adeus. Não tô, não, você acha que eu vou seguir você? Você acha que seu perfume vai atrair minha essência? Não vai? E eu tô de classe Fênix, que no caso é a classe que faz você voar, que é o Phantom, no caso. Esqueci que classe que eu tô. Que cara que você tá? Não é importante, você vai morrer. Moça, eu tô, eu tô, eu tô, eu quero ver como que vai ser, espada Xerê versus espada Xumei, quem que vai ganhar? Sai daqui! Eu vou embora, eu vou pra cá. Não, eu não quero ser Fênix, não, eu vou ser Fênix mesmo. Você vai ser o quê? Vou ser Fênix. Ser Fênix, eu vou ser Fênix também. Você pode ser o Celbit? Não, não pode ser o Mark Zero? Que piada ruim! Ai, medê, mas vai começar daqui a pouco. Daqui a pouco? Sim, daqui a pouco. Pode ser daqui a vaca, não? Tô com medo, tô com um pouco de medo, tô com um pouco de receio. Tô com medo das minhas piadas? Tô. Mano, daqui a pouco... Começou a partida, moço? Não, começou não. Falta quanto tempo? 15 segundos. Tô com medo, tô com medo. Peraí, primeira coisa que eu tenho que fazer é... Eu vou entrar na caverna e vamos tocar lá. Não, você tem... Ó, o Mark, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma quantidade boa de cucumelos, pegar madeira, fazer uma espada e fazer sopa. Mike, tenta sobreviver. Começou, Mark, tá valendo! Guerra dos Youtubers! Sessão da tarde! Um ator meia do barulho! Que isso, um ator... Já morreu! Eu não tô jogando não, perdoa, velho. Ai, cheirei, mara. Tô com medo. Eu juro pra você, eu tô muito nervoso. Eu tô com medo de morrer. Ó, pessoal, se a gente acabar morrendo cedo, não dá, porque vocês sabem, Resende, Sorris... Peraí, peraí, primeiro episódio eu não morro não. Não morro, sim, os primeiros 10 minutos de jogo não tem PVP. Mas mesmo assim, é muita gente que sabe jogar muito melhor que a gente, então... A gente vai tentar dar o nosso melhor, óbvio. A gente também não vai, tipo... Vai tentar... A gente vai tentar jogar o melhor... A gente vai dar o melhor de nós, entendeu? Isso que eu quero dizer. O melhor que nós puder dar, nós vai dar. Mas se a gente morrer, a gente... Então a gente, sei lá, mostrar os outros povos jogando. É, menina, vai ser... Mas se eu não for muito bom de... De matar... Morro, você sabe que uma coisa que você é bom? O quê? Amar o Agostinho. Isso já basta. Ele mandou um SMS pra mim aqui. SMS? No seu BIP? Meu Deus, tem um BIP. Nossa, a BIP é tão antiga, né? E legal que a gente tá jogando um negócio que... Que tá todo mundo nervoso, suando, e a gente tá falando de BIP. O que que tá? Sabe qual que é a nossa... Eu tenho que treinar, então, consciência é muito boa. Pra não... Deixa levar pela nervosidade. Sim. Eu tô com um pouco... Você tá fazendo o quê, Mike? Nesse exato momento. Na verdade, o povo pode ver, mas eu não posso. Mas eu vou imaginar. Você tá tomando banho. Não me ajude, botão. Sou bom, né, pessoal? Você tá me vendo que eu sou bom, hein? Moço, não é melhor você falar isso, não. Porque até você enviar essas visões, enquanto você tá falando que eu tô bom, me olha aí do nada, assim... Até você editar esse trem, me enviar pra eu editar e formar o vídeo... Você vai levar uns seis anos pra enviar esse trem. Porque a internet do Mike não é boa. Vou enviar todo o vídeo. Na verdade, esse vídeo vai ser disparado do pack. Vai ser? Ah, pode ser também. Tanto faz. Hum, onde vai agora, xerê? O que eu faço agora? Eu tô fazendo cogumelo. Vou minerar agora, eu tô bom, hein? Isso é ruim, eu já fiz tudo já, hein? Você viu, galera? Tô com essa melhor que o pack. Caramba, eu tô confundindo com o Hunger Games normal, que eu já ia pro ataque, sabe? Mas eu não posso. Bússola apontando para a Nerd Pérez. Mike, pra quem que só a Bússola tá apontando? Não vou play, hein? Eu posso matar ela? Eu não posso não, né? Sei lá. Eu posso escrever quando começar a matar, você me avisa. Posso escrever isso? Pode. Mas eles vão avisar, moço. Ah, então eu vou falar, não. Eu vou ficar quietinho, se alguém matar eu vou ficar bravo demais. Tô meio tenso. Eu vou matar o Tiãozinho aqui. Eu tô fazendo uma picareta, Mike. Eu quero achar a Ravina. Cuidado com a Ravina, que pode ter Stomper, hein? Mike, se tiver um Stomper e você morrer, eu vou me perdoar? Não. Vou esperar a Shift, bem, não. Só por quê? Porque o Shift é o meu amigo da natureza. Realmente. Que droga, não tem nada aqui. Peraí. Não achei a caverna, não achei, não. Vão Baiano. Eu tinha achado a caverna. Não achei. Medim, 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 a Ravina. Eu também não tô achando muita caverna. Aqui só tem pântano. Putz, se tem pântano vai ter gente full sopa. Eu vou dar uma quebrada aqui, então. Alguém passou por aqui perto. Recrone. Recrone é bom, hein? Recrone é bom. Melhor você tomar cuidado com o Recrone. Onde que eu vou agora? Eu tô andando numa direção aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Peraí, eu vou ter que dar uma pausa pra eu tomar pepsi. Você não vai fazer um negócio desse? Em um momento como esse... Tô bem, boa. Pepsi é bom. Acho uma caverna, Mike. Ferro. Mike, lembre de botar no Brighton. Vai que você não aventa uma caverna, tá escuro. Você não vê nem seu pé. A visão é mais clara que... O olho do Lanterna Verde. Peraí, eu tô achando esse trainer. Não, moço. Não faz treinamentos comigo, não. Não morre, não. Por favor, permaneça. Mas mesmo que o Albu morreu. O que que aconteceu? Achei a Ravina. Nossa, o menino... O Albu morreu. O que que aconteceu com o Albu? Você vai ter que ver a visão de passar. Tem que dar a Zara. Nossa, o Albu vai ter um minuto, hein, galera. Perdoa, Albu, perdoa. A gente tá rindo, mas a gente não pode rir. Se fosse com a gente, Mike. É que tá. Não seria comigo, sabe por quê? Porque você não morreria? Eu sou uma fênix muito esperta. Olha aqui, já achei um carvão pra fazer. Nossa, Mike, quando você tá com fome, você tem que comer a bússola. Comer a bússola? Sim. Tem esse poder? Mike, toma cuidado quando você for voar com a fênix, hein. O Albu foi voar com esse boi e morreu. Nossa, tá apontando pro Pérez ainda, Mike. Esse negócio não pode apontar pro Pérez. Esse negócio tem que apontar pro outro ser humano. Um outro. O meu tá apontando pra quem? Malena. Ah, nem a Malena. Você dá um hit, né? É mais ruim do céu. Ô, Mike, eu não tô achando alguma caverna, velho. Eu não quero cavar pra baixo, pessoal. Porque eu acho que vai ser muito ruim pra mim. Eu quero achar um lugar com ferro, entendeu? É que tá achando um lugar com carvão. Que raiva, eu não acho lugar com ferro. Que raiva, eu não acho lugar com ferro. Que raiva, eu não acho lugar com ferro. Que raiva, achou o Enderman. Eu tô só andando. É bom também, Mike, que você fica muito longe. Que o cara vai ter que andar 600 bilhões de quilômetros pra te chegar, entendeu? Droga, tá apontando pro Wolf. Ferrou. Ninguém vai matar, não. É isso que eu tô despreocupado. Tô levando dano. Tô levando dano. Ih, que tô na borda do mundo. Tô na borda do mundo? Eu tô na borda do mundo, moço. Sai daí, que isso aí é brilhoso. Deixa eu ver se eu acho ferro aqui. Ai, me dêem. Ai, saiu da borda do mundo, caramba. Nossa, que tensão, Mike. Eu não sabia onde era a borda do mundo direito. Eu esqueci disso. Ainda não pode matar, né? Não. Pode não, se quer não ir. Pode não. Pode não. A gente mandou até um ponto, se quer uma ação. Não. Determina. Caraca, tem dois Enderman aqui, não. É só um. Tô vendo coisas já. Você tá perto de alguém, Mike? Eu não tô achando ferro. Perda, Malina, linda. Ei, Malina, você vem cá que é enxerir. Nossa, Mike, eu tô meio preocupado. Eu não tô achando ferro. Nossa, Mike. O que vai acontecer comigo? Sim. Eu não vou cavar pra baixo, pessoal. Eu não vou cavar pra baixo. O pessoal tá falando pra você cavar pra baixo? Tá. Cala pra pra baixo. Eu não vou. Não, não cava pra baixo, não. Tem que ser igual o Mike, pessoal. Eu não cavo pra baixo, não tô achando nada. Medim. Sai pra lá, Enderman. Deixa eu ver. Cala aí, moço. Eu não tô achando ferro. Eu também não tô achando. Você tá achando? Eu não tô achando uma caverna. Cara, que esse mapa é inteiro pântano. Eu achei caverna, só que eu não tô achando ferro. Achei uma caverna, achei uma caverna, achei uma caverna. Fiu quem tá aqui. Um tem um bloco diferenciado ali. Meu jogo tá travando. Mentira que eu achei um dungeon. Achou? Mike, achei uma... Achei, Mike, achei uma razina. Achei um dungeon. Ai, aranha. Ai. Quebra estranha. Me dê. Meu Deus, vou morrer pra aranha. Vou morrer pra aranha. Não, Mike, não. Você não morreu pra aranha. Não. Ufa. Mike, achei, achei ferro. Nossa, já dominaram aqui. Será que é uma armadinha? Mike, achei ferro. Moço, por que eu tô falando como se eu fosse seu amigo? Não, eu te odeio, não acho nada. Morra. Que? Então essa maçã que eu tava guardando pra dividir com vocês... Não, Mike, Mike, a gente sabe que a gente tem nossos problemas, mas no final, tudo bom. Caraca, Mike, eu não tô achando nada. Tô ficando meio triste. Você tá triste? Fica triste não, Terry. Eu tenho que achar um ferro a mais. Só mais um. Achei, nossa, achei um monte. Acho que se ele tá bom aqui. Agora eu vou esquentar o máximo de quantidade de ferro possível que eu conseguir. Onde você tá, Mike? Tô no lugar aqui, se eu ver, tô perto de quem? Malena. Essa Malena tá me perseguindo, peraí que tem que ficar perto dela, hein? Ela é bom, hein? Ela é bom. Você falou que ela é a mais ruim de server? Meio que tá. Ela é a mais ruim de server. Eu sou a mais ruim de todos os servers. Ah, entendi. Entendeu agora? Entendi. Malena vai ganhar e vai matar nós. Vai matar nós e fala xerê. Vai falar um haramaya. Tá. Meu poder do mal não vai deixar, não. Eu preciso de mais ferro. Tô de noite, hein? Cuidado, hein, com o zumbi, hein? Tá de noite? Pra matar já? Eu vi que é um raio. Eu tô sem som. Mas eu tô com medo. Não, eu tô sem som, não. Eu tô sem madeira. Que caramba pra fazer espada. Eu não acredito nisso. Eu vou ter que subir. Eu vou ter que subir. Aproveitar que ainda não tem pvp. Depois eu dou um jeito de pegar a espada. Tá certinho? Sim. Eu vou subir. Ah, meu caro tá sem som. Ah, nem... Ah, não. Você não fez negócio desse. No vídeo, por propósito, você fez. Olha, o povo tá vindo aqui. Você nem tá sem som. Tá tudo no máximo. Tô com medo, Mike. Esse sem som é um sinal, hein? Acho que é um poder, né? É um poder. É um buff de alguém. Tá apontando pro Wolf, Mike. Eu não posso apontar pro Wolf. O Wolf é bom? Uai, é o Wolf. Nossa, e agora? Onde tava... Ai, não acredito nisso. Eu sou muito burro. TC. Nossa, moça. Onde que tá meu trem? Eu tenho que achar... Não tem ninguém. Tô achando ninguém. Onde tá meu forno? Nossa, eu tô dando muita burrada, velho. Eu não acredito nisso. Tô fazendo muita coisa errada, Mike. Nossa. Cadê meu bagulho de ferro? Eu tenho um, tem uma ravina aqui, hein? A marinha tá aqui dentro, hein? A marinha tá cheia de ferro, meu Deus. Não pode matar, hein, moço. Cuidado. Matar? Não pode. Vou sair daqui, então. Mas ela não me vê, nem mesmo que eu ganho no shift. Ai, eu vou morrer. Por quê? Ela tá com ferro. Já? É, a gente tá mal. A gente vai perder. Tchau. 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 Obrigado.